Música Olá você do signo de Libra, seja muito bem vindo a sua leitura do mês de maio de 2019 Vamos fazer então a leitura para você, ver o que as cartas dizem para esse mês de maio Nas áreas dos relacionamentos, na área da parte material, financeiro, trabalho, dinheiro, negócio Parte dos relacionamentos, tá bom? Então vamos falar disso aí nesse vídeo, tá bom? Já vai aí se inscrevendo no nosso canal, caso você esteja chegando agora no nosso canal Já vai se inscrevendo, deixe seu like, ative as notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão Vamos falar aqui de muita coisa ainda nesse vídeo, tá bom? Então acompanha aí até o final Vamos começar aqui com a parte material, tá bom? Vamos falar aí o pessoal que está desempregado, que está trabalhando O que as cartas têm para falar para você Depois a gente fala aí dos relacionamentos O pessoal que está casado, que está solteiro, que está separado Que está vivendo um relacionamento em triângulo amoroso Então vamos tudo falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então não se esquece, tá bom? Se inscreve aí no canal já agora Deixa seu like Comenta aqui embaixo também, tá bom? O que você achou desse vídeo E vamos para o vídeo, tá bom? Então vamos lá Vamos embaralhar aqui as cartas Olha só Vou fazer aqui o embaralhamento das cartas Vamos colocar então aqui a mesa, tá? Para saber a parte do material, né? O que as cartas têm para falar para vocês aí da parte material Vamos lá Olha só Na parte do dinheiro, tá? Na parte do dinheiro Eu vejo muitos de vocês aí Tendo ideias novas para ganhar dinheiro, tá? Você é do signo de Libra Tá? Você vai tendo ideias novas aí para ganhar dinheiro esse mês, tá? Muitos de vocês aí Estão nessa expectativa de fazer algo, né? De abrir um negócio De fazer algo novo, tá? Então vai, vai dar certo Vai abrir muita ideia nova Muita coisa nova aí na sua cabeça, tá? Ler mais Tentar se interar de assuntos diversos Vai em palestras Participa de workshops Tem muita coisa Muita ideia nova aí Para somar com o que você já está Na cabeça Já pensando Planejando Se organizando, tá bom? Aqueles que estão trabalhando, tá? Que tem ou que tem um negócio próprio Muito cuidado com o trabalho excessivo, tá? Com o desgaste O seu desgaste Trabalhar demais Isso pode prejudicar você, tá bom? Vai te dar dinheiro Vai, vai sim Mas em compensação Você vai se cansar muito Você vai se estressar Isso pode ocasionar algumas doenças, tá? Então, se é para você trabalhar muito, né? E viver doente Por que não dar uma maneirada a mais, tá bom? Isso para muitos de vocês Seja aqueles que têm negócios próprios Como aqueles que trabalham para os outros, tá? Veja aí algumas questões de... Ahn... Problemas Problemas, tá? Problemas no ambiente de trabalho Tá? Muita coisa Muita negatividade Muita negatividade Muita gente aí Querem ir na tua cabeça Num ambiente de trabalho, né? Como o pessoal diz Querem ir na cabeça mesmo A demissão, tá? Muito cuidado ao se envolver em certas picuinhas Certas questões aí no ambiente de trabalho, tá bom? A pessoa que fala hoje Junto com você de outra pessoa Ela pode também estar falando de você pelas suas costas Então, muita atenção aí Que o negócio não está fácil não, tá bom? Uma pessoa que te abraça Se esqueceu amigo Pelo contrário Pelas costas está falando mal de você aí Então, fica muito atento aí Essas questões, tá bom? Vamos lá Vamos ver o que o... Mês aí de maio Aí tem pra o pessoal que está desempregado Vamos ver aí Os desempregados Olha só Bom, vocês que estão desempregados, tá? Eu vejo oportunidades Mas essas oportunidades aí Elas surgem não no momento que você está aguardando Surgem no momento que você está Tipo... Você deixou o currículo já há algum tempo Passou, passou um tempo E aí, quando menos você espera Essa oportunidade ela surge Ela vem, tá? Mas, é... Contrapartida Ela só vai vir mais tarde Ela não vai vir agora Tá? No início do mês Você ainda vai ter que fazer alguns trabalhos extras Alguns bicos Algumas coisas Se contentar aí Com algumas questões Tá? Desses trabalhos Que não são formais, né? São informais Tá? O importante é não desanimar Muitos desanimam, né? Muitos desanimam Mas cabe a você não desanimar Se manter sempre motivado Pra que você possa Superar esses obstáculos aí Que vão surgir pra você Tá bom? Deixa eu ver aqui O que mais as cartas dizem pra vocês Estão desempregados É Vai... Vocês vão conseguir Alguma melhora, sim Financeira As coisas vão melhorar Tá? Mas isso mais pro final Mais pro finalzinho, tá? Não é bem agora Então Enquanto isso Você vai se organizando Vai trabalhando Vai economizando Vai fazendo os seus trabalhos Que você tem Capacidade e disposição Pra fazer Pra desempenhar, tá bom? Isso freelancer, né? Como a gente diz Autônomo Enfim Os bicos, né? Que o pessoal Fala aí, tá bom? Vamos lá Pessoal que está aí Trabalhando Que está empregado Ou que tem um negócio próprio Vamos ver o que as cartas Dizem pra vocês Olha só Coisas boas virão, tá? Mas você Precisa se organizar Se organizar financeiramente Cuidado com pessoas Que querem aí De algum modo Te enganar E Fazer proporcionar Pra você Uma demissão Tá? Você pode estar Pode ter alguém aí Que está interessado Na tua demissão É o que eu vim no começo Tá? E é o que eu vejo agora Se repetindo Você que tem um trabalho Que está trabalhando Né? É Vai Tem muita coisa boa Pra acontecer Tá? Tem muita coisa boa Pra acontecer Mas você vai ter que Controlar algumas coisas Alguns gastos Algumas coisas Tá? E ter bastante atenção Ter bastante cuidado Com essas pessoas aí No ambiente de trabalho Que estão interessados Aí no teu Na tua demissão Tá bom? Fica atento Vamos lá Vamos ver agora Aqui os relacionamentos O que as cartas Tem pra falar Pra vocês Sobre os relacionamentos Pra vocês Do signo de Libra Tá bom? Vamos lá Olha só gente Lembrando Né? Gostante de lembrar pra vocês Que essa é uma tiragem geral Tá? É uma tiragem geral Com várias energias Pra várias pessoas Do signo de Libra Tá? Se você quiser Uma tiragem Pra você Individual Tá? Meu contato Tá na descrição Desse vídeo Você pode chamar lá Agendar uma consulta Lá Tá? Pode agendar lá Uma consulta Que a gente faz Uma tiragem direcionada Pra você Pra sua energia Tá? Bom Então vamos lá Vamos aqui pro Pra Pra parte dos relacionamentos Né? Vamos falar Inicialmente Dos relacionamentos Como um todo Tá? Relacionamentos Com amigos Com parentes Com pessoas próximas Familiares Tá? Depois a gente Direcionar as perguntas Aí pra Os casados Os solteiros Os separados Os triângulos Amorosos Tá bom? Então Fique de olho aí Até o final Tá bom? Não se esquece De se inscrever É muito importante Sua inscrição Tá bom? Nosso canal Continue crescendo Eu posso estar trazendo Cada vez mais E mais vídeos Pra vocês Como esse Tem muita coisa boa Ainda pra trazer Pra vocês Tá bom? Então vamos lá Apoie o canal Aí Deixa seu like Se inscreve Comenta Isso é muito importante Isso aí Só faz Somar Né? Esse trabalho Que a gente faz Pra vocês Gratuitamente Tá bom? Então vamos lá Olha só Nos relacionamentos Nos relacionamentos Pra vocês Tá? Tem um certo Certo sofrimento Passando Tá? Certo sofrimento Passando Libra É... Muitos de vocês Vendo Algumas questões Que até então Te deixavam triste Desanimado Tiravam até o teu sono Tá? Passando Começando a passar Você superando Alguns problemas Você triunfando Tá? Triunfando Mediante alguns problemas Nos relacionamentos Pode ser com parentes Amigos Pessoas próximas Algum problema Que te deixou triste Deixou desanimado Te deixou pra baixo Vai tá indo Vai tá indo embora Tá bom? Você vai tá triunfante Tá? Pessoas se relacionando Tá? Pessoas do signo de Libra Se relacionando Com pessoas aí Do signo de escorpião Tá? O signo de aquário E o signo de peixes Tá bom? Tem aí algumas pessoas aí Se relacionando Com essas pessoas Conhecendo Encontrando aí Tá bom? É necessário Ter bastante força Ter bastante disciplina E muito importante Ter fé Que as coisas vão mudar Tá? Principalmente Se você Está Como eu falei Ali no começo Né? Está havendo um momento Algum relacionamento Alguma pessoa Te magoou Te feriu Tá? As coisas Elas tendem a melhorar Não vai ser tão demorado Não Vai ser rápido Tá? Tudo vai acontecer De uma forma bem rápida É muito importante Sempre você estar De olho Estar atento Atenta A coisas Que vão acontecer Nesse mês Tá bom? Nos relacionamentos Fica atento Tá bom? Vamos lá Vamos ver O que as cartas Dizem aí Para você Solteiro Solteira O que as cartas Dizem para falar Para vocês Vamos lá Pessoal Vocês que estão Solteiros Solteiras Eu vejo Muitos de vocês Cuidando da aparência Cuidando Da autoestima De vocês Vocês estiveram Muito tempo Triste Muito tempo Só Muito tempo Só Muitos de vocês Vão estar Encontrando Conhecendo Pessoas novas Esses relacionamentos Eles não serão Relacionamentos Sérios É como se fosse Um relacionamento Onde você vai estar Ficando Conhecendo a pessoa Ainda Paquerando Paquero As coisas Vão tendo a fluir Com o tempo Passando A dica é Não se prenda A dores do passado Siga em diante Sem medo De ser feliz Tá bom? Vamos lá Vamos ver aqui É Tudo No seu tempo certo Vai dar certo Vai dar certo Deixa eu ver aqui Por outra carta Tá É Novos começos Só que esses começos Eles Tendem a ser um pouco Mais simples É mais simples É aquela Que ele fica Aquela pessoa Que você vai ficando Sem compromisso E de repente Você já está Apaixonado Apaixonado Ele está assumindo Um relacionamento Mais sério Tá bom? Vamos ver aqui O pessoal aí Que está Vivendo um relacionamento Está namorando Ou está casado Está noivo Enfim Como é que vai estar Aí pra vocês Está vivendo Uma união estável Vamos ver o que as cartas Tem pra dizer pra vocês O signo de livro Bom As cartas falam Pra vocês Terem paciência Provavelmente Vocês estão passando Aí por um período Tá Onde o relacionamento De vocês Teve um certo bloqueio Teve um certo bloqueio Algumas confusões Aconteceram Algumas DRs Algumas coisas aí E vocês estão Meio que Um pouco distantes Um do outro É necessário Você ter paciência Ter calma Aguardar Que tudo vai se acertar Sim O que é justo Vai acontecer A justiça vai ser feita Vocês que estão aí No relacionamento Cuidado com essas brigas Cuidado pra não ficar Brigando sempre Discutindo Muita atenção O importante é se unir É estar próximo Um do outro Trabalhando em conjunto É algo que vocês querem Se vocês querem Estar juntos Vocês têm bastante chance Mas é necessário Deixar essas DRs Essas briguinhas Aí de lado E pensar no futuro Tá bom? Vamos ver aí Pessoal aí Que está num Triângulo amoroso Vamos ver Já pulou aqui uma caixinha Já vou aproveitar Triângulo amoroso Ou num relacionamento Ou num relacionamento Às escondidas Vamos ver o que as cartas Tem pra falar pra vocês Bom, vocês que estão vivendo um triângulo amoroso É bem necessário Que vocês Olhem pra frente Olhem pra frente Olhem pra as mudanças Que poderão acontecer No relacionamento de vocês Não se prenda demais Nessa relação Sendo que você não sabe Se realmente você é prioridade Na vida dessa pessoa Provavelmente essa pessoa Ela está te deixando Como segundo plano Talvez seja necessário Você seguir novos rumos E buscar sua felicidade Procurar ser feliz Se vai ser com essa pessoa Ou não O tempo vai dizer Mas é muito importante Que você olhe Para as novas Olhe para as novas oportunidades Que vão surgir pra você De se relacionar De conhecer uma pessoa bacana Quem sabe Alguém novo Vai aparecer na tua vida E essa pessoa Que você está aí Nesse relacionamento Nesse triângulo amoroso Ela vai ficar ainda Indo atrás de você Procurando Vendo Mas no final das contas Você Tendo novas oportunidades De conhecer outras pessoas E viver algo novo Porque você merece Você merece ser feliz Tá bom Vamos lá Você que está separado Separado Vamos ver o que as cartas Tem para dizer para vocês Mudanças estarão acontecendo Nesse mês de maio Vocês que estão separados Tá Você ainda está magoado Está ressentido Fica olhando para algumas coisas Que aconteceram Tentando seguir em frente Mas ainda Olhando para algumas coisas Tá Enquanto você continua assim As coisas Tendem a Não serem resolvidas É importante você Seguir em diante Não vejo Reconciliação Não Se você continuar Se você permanecer Nessa Nessa A ideia De tentar De continuar As coisas não vão mudar As coisas vão continuar Sempre na mesma E você sofrendo Então não vejo reconciliação Vejo assim Uma necessidade De repensar De rever algumas questões Não olhar muito para o passado Para Para o que aconteceu Para o que passou Passou Você tem que Dar continuidade Na tua caminhada Na tua vida A vida continua Tá bom Então gente É isso aí Muito obrigado Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Tá Chegou aqui Até aqui Se inscreveu Se inscreva Ative as notificações Para você receber Os nossos vídeos Sempre em primeira mão Tem muita novidade boa Para vocês Nesse mês de maio Tá bom Espero estar Com vocês aqui Em mais vídeos Tá bom Deixa seu like Comenta aqui Embaixo Tá bom Nesse vídeo aqui Deixa seu comentário Ele também é muito importante Tá bom Muito obrigado Gratidão imensa Por ter vocês aqui Desejo a todos Um excelente mês de maio E nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau